Estou surpreendido com este resultado de cumprir o programa de ajustamento, passar as avaliações todas da Troika e ser feita esta decisão de uma saída sem cautelar? Não, isso não surpreendeu ninguém. Era, aliás, o segredo menos bem guardado da história política portuguesa recente. Fiquei naturalmente satisfeito pelo Governo ter decidido assim, já que é melhor viver sem programa do que com programa. E para quem, como eu, sempre defendeu que Portugal nunca devia ter pedido ajuda externa, fica naturalmente satisfeito por ver o país sem Troika do que com Troika. Mas esta declaração do Primeiro-Ministro é uma floresta de enganos e de ilusões. E eu gostaria de a comentar em três pontos fundamentais. Em primeiro lugar, neste ponto, o Primeiro-Ministro afirma no seu discurso que não foi ele que assinou o resgate, não foi, mas foi ele que o provocou. Ele naturalmente tem uma versão da história... Como assim? Como é que ele o provocou? Bom, porque causou uma crise política. Porque ele diz, esta crise podia e devia ter sido evitada. Isso é verdade. Estamos todos de acordo. Mas ele deu um grande contributo para que Portugal pedisse ajuda externa. Mas a situação financeira nessa altura não obrigava a isso? Vamos lá ver. A política é o reino da opinião. Estou a dar o meu ponto de vista. Não quero que o Primeiro-Ministro fique sozinho em campo com essa... Por isso que estou a dizer sempre. Narrativa. Não. A questão financeira na altura. É muito simples. É que o P4 garantir nos ia, na altura, o apoio do Banco Central Europeu. Como se percebeu já, ao longo destes três anos, é absolutamente crítico e decisivo para sustentar taxas de juros que possam ser aceitáveis para o nosso país. A verdade é que o doutor Passos Coelho, quando era líder do PSD, tudo fez para que pedíssemos ajuda externa. Porquê? Porque tinha pressa de chegar ao poder. Porquê? Porque achava que esse pedido de ajuda externa punha em causa ao governo, provocaria eleições e, com isso, provocaria uma substituição do governo. Por isso, é absolutamente enganadora a versão histórica que o Primeiro-Ministro dá, segundo a qual foi o anterior governo que nos atirou para a ajuda externa. Eu recuso essa visão. Acho que foi o doutor Passos Coelho, enquanto líder do PSD, ao recusar o P4, ao fazer uma crise política que provocou essa ajuda externa. E o perigo da banca ronda? Era só isso que eu estava a pôr em cima da mesa? Pois, mas o perigo da banca... Existia ou não? Já me fizeram essa pergunta umas quatro vezes. Claro, mas estamos a falar do passado. Não, não, eu vou responder. Não havia. Isso não existia. Era uma ficção? O país tinha condições para pagar os salários, para pagar as pensões. O que o país não tinha era condições para se financiar nos mercados, de forma regular, como todos os países fazem em toda a parte do mundo. Agora, naquela altura, era muito melhor termos aprovado o P4 e termos impedido o programa de troika, o programa de assistência. Mas se me dá licença, eu tenho este ponto de vista, mas talvez fosse bom nós olharmos então para o que foi dito na altura. E eu quero sustentar esta minha afirmação. Acho que o Primeiro-Ministro ludibria aos portugueses, dizendo que foi o anterior governo que quis o pedido de ajuda externa. Eu lamento muito, mas acontece, fiz um grande esforço e muitas vezes lutei sozinho para que não pedíssemos ajuda externa e ao longo destes três anos só tenho motivos para me encontrar comigo próprio e dizendo que eu tinha razão na altura. Foi forçado, foi obrigado. Foi forçado, é evidente, o Partido Socialista na altura tinha um governo que era minoritário, não tinha maioria no Parlamento. Mas se me dá licença, eu vou tentar provar o que estou a dizer. Vou citar o doutor Passos Coelho em maio de 2011. Veja bem, João Adelino Faria, maio de 2011, no início de tudo isto. E dizia assim o doutor Passos Coelho, a mudança está hoje facilitada por aquilo que é o programa de ajustamento da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. Portanto, temos Passos Coelho, que na altura dizia, programa de ajustamento facilitador. O doutor Passos Coelho olhava para o programa de ajustamento como facilitador. Mas mais, dizia assim, de certa maneira, dizia o doutor Passos Coelho, também em maio de 2011, o PSD ganhou um aliado, que foi o programa de ajustamento. Portanto, o programa de ajustamento era um aliado do PSD. Quer dizer, o doutor Passos Coelho fez tudo para que pedíssemos ajuda externa. E fez tudo para que o país pedisse essa ajuda externa, porque achava que o programa de ajuda externa iria facilitar a aplicação do seu programa de violagem. Foi isto que aconteceu. E essa é a primeira mistificação. Portanto, não foi necessidade, em sua opinião. Portanto, em sua opinião, não foi necessário. Foi um desperdício. Eu já exprimi esse ponto de vista várias vezes. Agora, também acho que devemos deixar o juízo aos portugueses. Eu não quero é que esta versão do doutor Passos Coelho passe sem contraditório. Esta é a minha versão. Eu acho que era possível ter evitado o resgate. Era possível e era desejável se o doutor Passos Coelho se tem portado como responsável político ao lado do seu país e não como responsável político que queria apenas ganhar umas eleições. Mas há mais enganos. E devemos passar por estes dois também. O segundo engano é este. É a ideia que esta saída, este regresso aos mercados, se deve aos méritos do governo e aos méritos desta política. Eu acho que esta mistificação e este engano arraia o ridículo, para não dizer pior. Toda a gente sabe que regressamos aos mercados por uma única razão. É porque as taxas de juros estão neste momento em mínimos históricos. E porquê que isso acontece? Será pela credibilidade do governo? Pela confiança que todos os indicadores da economia portuguesa? Não. É exatamente o contrário. Isto deve-se àquilo que é a ação do Banco Central Europeu, como que assumiu ultimamente uma posição de garante de último recurso relativamente às dívidas soberanas, e também ao facto de haver agora mais liquidez nos mercados, que estão a desviar-se dos países emergentes para se concentrar na Europa. Essas são as razões. Aliás, está bom ver... Não há nenhuma razão interna desta ação do governo, das avaliações da Troika... Vamos lá ver. Eu já vou responder a essa pergunta, mas diga-me uma coisa. Como é que explica, se isso é assim, que no mesmo momento as taxas de juros tenham baixado para Portugal, para a Grécia, para a Itália, para a Espanha, para a Irlanda e para todos os países europeus? Como é que explica isto? Bom, dois dedos de reflexão deviam nos levar a pensar. Não, isto não se deve ao nosso país. Como eu sempre, aliás, sustento aí... A ideia de ver só, eu pergunto é se não há nenhuma ação deste governo a cumprir um programa da Troika que leve a este resultado. O que está a perguntar-me é o seguinte... Não fez nada ao governo? O que está a perguntar-me é o seguinte, e é a terceira mistificação. A ideia seguinte é o que me está a perguntar. Então não haverá nenhum mérito, nenhum resultado neste programa de ajustamento que tenha levado a que possamos tirar o chapéu ao governo e dizer bom, neste capítulo andaram bem... Bom, eu desafio a apresentar-me um indicador que tenha sido cumprido no programa. de ajustamento. Está desafiado a isso. Faz favor de não apresentar... Os últimos indicadores da economia a crescer ligeiramente, as exportações, etc. Não há mérito nenhum nisso? Pode inferir, vamos lá ver. Começamos a exportar mais, começamos a ter uma atividade económica com alguma confiança e ganhar isso. É só a nível internacional? Nestes três anos, Portugal teve um dos maiores retrocessos económicos e sociais da sua história económica. Em termos de produção de riqueza, nós recuámos dez anos. É isto? É o rastro de devastação que é deixado. Em termos sociais, dou-lhe apenas dois indicadores. O rendimento disponível das famílias recuou para níveis de há oito anos atrás. Nós temos hoje a imigração portuguesa aos níveis de 1960. Isto já para não falar no desemprego, isto já para não falar nos problemas que temos na educação e na saúde. Isto é um rastro devastador. Mas dir-me-á, bom, mas isso são sacrifícios. Estamos a falar dos custos. É isso. Vamos dizer, dirá, bom, mas tivemos esses custos. Mas temos agora os resultados. Então vamos aos resultados. Qual é o resultado que apresenta? Este governo foi o que mais subiu a dívida pública portuguesa. E esta? Eu estou cansado de repetir este. É capaz de me dar uma explicação para isso? E é porque eu só pergunto-lhe eu, já que fala do contexto internacional, pergunto-lhe se essa dívida só aumentou por aquilo que o governo fez ou por tudo o que aconteceu no mundo e em governos anteriores. No mundo, as dívidas públicas dos países também aumentaram. Aumentaram mais no período até 2011 do que aumentaram entre 2011 e 2014. Mas a verdade é que o governo, nestes três anos, estes três anos foi o período da nossa vida coletiva em que a dívida pública mais subiu. Nós, quando chegámos a 2000, no final de 2010, a nossa dívida pública era 94%. E nessa altura, o doutor passa os coelhos e dizia, olhem para a dívida, ela é insustentável. Agora está em 130%. A dívida subiu mais nestes três anos do que nos últimos seis. E quero-me convencer, portanto, que isto é um mérito. Eu não quero convencer de nada. Não, não. Não é isso. Querem-me convencer. É que há aqui um aspecto que é muito importante. É que tudo isto é um discurso eleitoral. É um discurso para as eleições europeias. E é um discurso feito não apenas pelo governo, mas feito também pela Troika. Porque sabe uma coisa, João de Lino Faria? Acha que é um colúio? Acha que é um colúio? Não, há um interesse comum. É que a Troika também vai a votos. É que a Troika, as políticas de austeridade na Europa também vão a votos nas eleições europeias. E por isso há uma necessidade de toda a Europa apresentar, vejam, olhem para estes resultados, ao nível da austeridade. A austeridade resultou. O que o Primeiro-Ministro disse hoje é ou não bom para Portugal? É bom, com certeza. Mas isso deve-se, em primeiro lugar, à nova ação do Banco Central Europeu. E, olhando para o cumprimento do programa, nós só podemos encontrar falhanços. E falhanços totais na dívida, no déficit, está em 5,3, no crescimento da economia, no desemprego, na imigração. Então, que indicador é que pertence nas desigualdades, em todos os... Os indicadores de que a economia está a crescer ligeiramente, e que as exportações estão a aumentar, e que temos o Financial Times a dizer-nos que somos um herói. Bom, vamos lá ver. Quer o Financial Times, quer a Comissão Europeia, quer o Fundo Monetário Internacional, estão interessados em apresentar ao mundo a ideia que a austeridade resultou. Isso não é verdade. E, felizmente, hoje, quer na Europa, quer no mundo, começa a haver uma reação dentro da própria academia, nas correntes económicas, que contestam essa visão. Mas, olha, a França, pegando só no governo socialista, também dizia que a austeridade não resultava, e agora está a fazer uma inversão. Bom, mas os erros dos outros não justificam os méritos da austeridade. Não, está só a falar a nível internacional. Pois é, mas eu também acho que isso é o que a França está a fazer, e, em particular, o que está a dizer não é tanto a França, o que está a dizer é que é um governo socialista que está a adotar metidas de austeridade. Bom, em primeiro lugar, como lhe digo, eu sempre defendi, naturalmente, no nosso país, que devíamos também ter rigor orçamental. E não confundir rigor orçamental com austeridade. É uma coisa muito diferente. Não viu em França meter-se nos salários dos funcionários públicos, nem alterar as pensões já atribuídas. Vamos ver o que acontece agora. Há uma grande diferença. Vamos ver o que acontece agora. Agora, nestas eleições está em jogo a austeridade ao nível europeu. E é por isso que a Troika também está interessada em apresentar isto como um sucesso. Desculpe, sob nenhum ponto de vista isto é um sucesso. Mais uma vez, este é o meu ponto de vista. Esta é a minha opinião. Mas eu gostaria que me apresentassem um indicador, fosse ele qual fosse, de sucesso ao nível econômico. O Primeiro-Ministro ouviu dizer, agora que a economia está sólida, então o Primeiro-Ministro que eu digo é o seguinte, estes três anos foram uns anos de devastação na nossa economia. Estes três anos não deviam ter acontecido. Estes três anos foram anos de uma política errada ao nível português e ao nível europeu, partilhada pelo nosso governo, que aliás se comportou como porta-voz daquilo que eram as vozes mais radicais europeias em matéria de austeridade. Sabe, há um economista, que aliás é um economista muito famoso, francês, recente, que escreveu o seguinte, a pior coisa a fazer, para fazer face a uma crise como aquela que tivemos em 2008, são anos seguidos de uma austeridade cega. Eu não posso estar mais de acordo. Foi isto que aconteceu ao longo destes três anos. É por isso que acho que neste momento, como eu tenho esta opinião... O que é que há a fazer? Estamos a olhar para o futuro. Seja qual for o próximo governo, pode ser até o seguinte. Eu já disse... Deve ser inverter isto tudo? Vamos lá ver. Eu acho que ao nível europeu é preciso, de uma vez por todas, parar com as políticas de austeridade. Acho que é preciso alterar o modelo institucional do euro, dar um papel ao Banco Central Europeu, como aliás está a ter agora. Repare, se nós quisermos ter... Investimentos, mais gastos públicos? Pergunte-lhe o que eu... Eu digo-lhe talvez assim que se percebe melhor. Comparemos a forma como os Estados Unidos reagiu à crise e a forma como a Europa reagiu à crise. E quais são os resultados? Os Estados Unidos puseram a sua reserva federal, o seu Banco Central, a imprimir dinheiro, a comprar ativos. Isto é, a sustentar a economia com que o objetivo? Emprego e Crescimento Económico. Que tem emprego e tem Crescimento Económico. A Europa não tem nem Crescimento Económico, nem emprego. E agora, pela primeira vez, o Banco Central Europeu chega-se à frente, porque não tinha mandado para isso, é certo, dizendo, bom, nós estamos à beira da deflação, porque ainda há esse problema. Quer em Portugal, quer na Europa, o medo e o pânico do Banco Central Europeu é com a deflação. Por isso, lamento muito, mas não entro neste entusiasmo, nem neste functório governamental. Então, mas o que quer dizer é que, seja qual for o governo, tem que obedecer àquilo que a Europa fizer. Não, eu não acho que tenha que obedecer. Acho que o governo, primeiro, era bom que escolhêssemos um governo que não estivesse tão apaixonado pela austeridade como isto esteve ao longo destes três anos. O próximo governo PS, é isso que está a dizer. Independentemente das responsabilidades, sim, com certeza, vamos lá ver, eu acho que este é o momento para todos concordarmos numa coisa. Nós já trocámos pontos de vista, eu exponho o meu ponto de vista, a oposição exponho o seu ponto de vista, o governo diz o que tem a dizer, mas acho que é o momento para o povo decidir. E vamos ver o que é que o povo vai decidir nas próximas eleições, se acha que realmente está melhor, se acha que os seus rendimentos estão melhores, se acha que a economia está melhor, se acha que com os níveis de desemprego e desigualdades que existem, se o país está melhor. Bom, esse julgamento far-se-á na noite das eleições, mas esta peça do Primeiro-Ministro foi já uma peça eleitoral. E teremos oportunidade de ouvir a sua opinião nessa altura nas eleições. Mas há um aspecto... Já ultrapassámos o nosso tempo. Mas se eu for só a referir-me ao seguinte, repare, um dos problemas do Primeiro-Ministro é este, é que em muitos aspectos já não se pode confiar na palavra do governo. Veja o que aconteceu com o documento de estratégia orçamental. Teríamos... Durante uma semana... Já-vos muito tempo para falar sobre o governo. Não, mas vou acabar dizendo. Numa semana o Primeiro-Ministro afirmou que não teria nenhuma medida que tivesse a ver com impostos, nem com salários, nem com pensões. E depois apresenta-nos um documento de estratégia orçamental de aumento dos impostos. Sabe, eu acho que os eleitores perdoam o erro. Errar é humano e muitos governos erram. O que não perdoam é ilusão e é o engano. E por isso é que escolhem Primeiros-Ministros... Com certeza, por isso é que eu acho que isto é o momento para o povo falar. Daqui a muito pouco tempo o povo falará. José Sócrates, muito obrigado. Muito obrigado também.